Vitrines repletas de opções para usar na estação mais fria do ano, o inverno. Casacos, blusões, botas, tudo, tanto para o público feminino quanto para o masculino. Com a queda de alguns graus na temperatura e expectativa de baixas temperaturas para os próximos dias, o comércio aqui de Sorriso já começou a sentir o aquecimento nas vendas. E a expectativa com essas baixas temperaturas é de excelentes oportunidades de negócios para o comércio. A previsão é até final de semana, friozinho, né? A gente está com expectativas de vendas boas, a gente está com roupas de frio, tanto feminino, masculino, infantil, calçados, botas, para aquecer a população. Assim que o frio chegou, Fabiele já correu para a loja para garantir as roupas de inverno para ela e para a família. Bateu o friozinho e as crianças estão com pouca roupa, a gente não está acostumado com esse frio, tudo roupinha fina e esfriou bastante. Daí a gente corre para a loja e compra um pouquinho mais, né? Não dá para ficar passando frio, não. O comércio sempre aproveita as oportunidades para vendas e agora não foi diferente. Quando o clima esfriou, as lojas expuseram nas vitrines os produtos de inverno. Quando o clima esquentar, as vitrines darão espaço para as peças mais leves. Agora está um friozinho, a gente colocou umas roupas mais friozinhas, mais quentinhas na vitrine. Vai vindo calorzinho, a gente vai colocando shortinhos, blusinhas, croptes. Com previsão de frio para os próximos dias, os lojistas estão bastante otimistas com a movimentação dos consumidores.